Nesse vídeo eu quero mostrar para você uma novidade que tem aqui no Analytics do seu canal. Quando você entrar aqui no Analytics, você vai ter aqui o painel vídeos, aí você vai rolar um pouquinho aqui para baixo e vai encontrar essa nova opção, personalização, olha só. Aqui você vai ter um resumo completo para que você possa personalizar o seu canal, olha só que legal. Eu vou clicar aqui, olha como que facilitou, através dessa opção você já vai poder alterar o trailer aqui do seu canal, olha aqui, adicionar um trailer por aqui, veja que aqui aparecem as opções, alterar, remover o vídeo, ou se você não tiver um trailer você já vai poder colocar por aqui. Eu não vou mostrar como fazer cada detalhe aqui não, estou apenas dando uma passadinha para mostrar essa novidade aqui, tá bom? Depois eu separo os itens e faço um vídeo separado para poder não ficar muito longo. Aqui você já pode alterar o trailer, aqui ó, vídeo em destaque para inscritos, você pode trocar por aqui também, olha só. Esse aqui é o trailer para não inscritos do canal. E esse aqui é o vídeo em destaque para os inscritos, então você pode alterar e remover por aqui. Aqui embaixo também, olha só que bacana, você já pode alterar as sessões ou adicionar as sessões caso o seu canal não tenha. Aqui o meu já tem as 10 sessões aqui possíveis, você pode colocar as 10 sessões aqui, olha, basta você clicar em adicionar uma sessão. Depois eu também vou mostrar, você pode remover cada sessão também, então facilitou bastante. Por aqui você pode alterar a posição das sessões, olha, certo? Aqui também, olha, você tem a opção, aqui ó, Branding, que é aquela partezinha aqui de marca d'água do canal. Mas você também pode alterar por aqui a foto do perfil do seu canal, você pode remover, alterar. Aqui ele avisa aqui o formato também e o tamanho da imagem. Aqui você pode alterar também o banner do canal por aqui, bem bacana. E a marca d'água, aqui você pode alterar também, que é aquele botãozinho de clique para assinar, que a maioria coloca aqui no cantinho do vídeo aqui que aparece aí nos vídeos do YouTube, você pode ver. Depois aqui basta você alterar. Depois, como eu disse, eu vou fazer passo a passo cada detalhe mostrando como alterar, tá bom? Estou apenas mostrando essa novidade aqui. E aqui você tem a URL personalizada do seu canal. Aqui em informações básicas. Aqui você pode alterar a descrição do seu canal, que é o item sobre, aquela parte que você relata, tudo que se trata é o seu canal. Então você pode alterar por aqui também. Você pode adicionar idioma. E também por aqui você pode colocar os links para as redes sociais, aqueles links que aparecem abaixo do banner. Você pode colocar aqui também, por aqui e agora. E você pode remover. Você pode alterar. E aqui você pode clicar em adicionar um link. E aqui também, links no banner. Você pode, links no banner, primeiros cinco links. Você pode também alterar primeiros quatro links, três links, dois e por aí vai. E aqui também você tem o e-mail de contato, que você pode alterar por aqui. Então veja que legal, o YouTube facilitou bastante aqui com essa parte de personalização. Ficou bem legal. Eu gostei muito. Depois eu vou dar uma passadinha em cada item para poder mostrar para você como fazer. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E aí E aí E aí Amém.